Essa mulher que está apavorada e preferiu não aparecer, sofre porque o pai está preso. E a mãe, por pouco, não morreu atropelada por ele. Desde que eu me lembro, desde criança, a relação dele sempre foi difícil. Muita briga, muita discussão, quebradeira dentro de casa. Meu pai sempre saía, bebia na rua e chegava, quebrava as coisas dentro de casa. Por várias vezes ele tentou agredir minha mãe, mas ela sempre fugia, saía dele. Ela nunca deixou, ela sempre corria, fugia, a gente entrava no meio. Na noite da última segunda-feira, aconteceu a última discussão entre esse casal. O homem esteve aqui na casa, onde os dois moram, pegou o carro dele e saiu para a cidade para beber. Bebeu bastante. Em seguida, já ali, comecinho da madrugada, ele voltou, xingou essa mulher, humilhou de todas as formas possíveis. Gritou para os vizinhos que ela era garota de programa, que estava fazendo programas, enfim, de todas as formas que ele pôde. Humilhar essa mulher, ele humilhou. Em seguida, deixou ela aqui e saiu mais uma vez para beber. Bebeu mais ainda, voltou para casa, pegou todas as roupas dela que estavam no quarto, colocou aqui no chão da sala e tacou fogo. A gente tem aí as fotos que provam como essas roupas ficaram aqui na sala. Agora já está tudo limpinho, ela organizou, afinal, ela continua morando aqui na casa. Depois de fazer isso, ele voltou para a rua para beber mais ainda. Aí já eram três horas da manhã, mais ou menos, madrugada dentro. Essa mulher ficou desesperada, se escondeu nos fundos da casa e ali por volta das cinco e meia da manhã, ele que tinha trancado o portão, não sabia onde estava a chave, totalmente embriagada e revoltada, pegou o carro e jogou aqui no portão. A Denivaldo Gonçalves da Rosa, de 55 anos, e a mulher, de 46, estão juntos há mais de 30 anos. A minha mãe, ela foi morar com o meu pai, ela era muito nova, ela tinha 12 anos de idade, era criança, né? Antigamente, naquele tempo antigo, era muito comum isso acontecer, né? Ela tinha apenas 12 anos, então ela criou uma dependência emocional muito grande dele, uma dependência, assim, muito, muito grande. Financeira até que não, porque, igual eu estou falando, a minha mãe sempre trabalhou, sempre batalhou muito. Mas é a questão emocional mesmo, ela criou uma dependência emocional muito grande dele. Ele sempre teve problemas com álcool, sempre foi muito ciumento e possessivo. A gente já tinha o costume de sempre deixar uma mochila pronta em casa. O dia que ele saía, que ele bebia, várias vezes a gente teve que correr de madrugada, sair para a rua, pedir ajuda na rua. Tinha a casa da minha tia, assim, às vezes, a gente sempre, ela sempre acolhia a gente lá, então foi várias vezes que a gente tinha que fugir. Várias vezes que ele ameaçava a gente, assim, eu já vivi isso criança, vivi dele ameaçar a gente com garrafa, ele quebrar a garrafa de cerveja e apontar, ameaçar com canivete, para falar assim, não, vocês não vão sair. O portão da casa onde eles moram ficou destruído. A Denivaldo ainda tentou passar com o carro por cima da mulher. A vítima saiu da casa no momento que ele passou com o veículo próximo dela, batendo, inclusive, o veículo contra uma pilha de tijolos que lá estava. A polícia civil foi acionada por volta das oito horas da manhã, o fato correu entre seis e sete, e por volta das oito e vinte, esse agressor já estava preso pela atuação rápida dos agentes policiais. Ele conta se recolhendo em unidade prisional à disposição do Poder Judiciário. A filha conta que em dois mil e vinte e dois, a mãe procurou a polícia. Na época, ele foi preso e passou por audiência de custódia. Quando saiu, tentou de tudo para reconquistar a mulher. Ele se reaproximou da minha mãe, reconquistou ela, naquela esperança, não, eu vou mudar, eu não vou mais beber, aquelas promessas que foi a vida inteira. E aí, ele pegou, inclusive, recorreu, perdeu. E desde o dia que ele soube que ele perdeu o recurso, que ele realmente ia ter que cumprir a sentença, ele ficou transtornado. E direto ele falava que ele falava, não, aquilo lá é culpa sua, aquele processo lá é culpa sua. Aí a minha mãe sempre falou, eu não fiz nada, foi você que foi lá e fez. A família tem muito medo do que pode acontecer se ele for solto. O meu pai, aí na rua, para todo mundo, na cidade, ele é a melhor pessoa do mundo. Ele é amigo de todo mundo, ele conversa com todo mundo. Tem coisas que aconteciam aqui dentro de casa que se a gente contar na rua, as pessoas nem acreditam.